Turma, não sei se vocês lembram dessa televisão sharp aqui, eu fiz ela uma vez no canal aí já faz um tempo. Eu cheguei à conclusão que era a defletora da hora que tava ruim, tá? Ó como é que tá a defletora. Péssimo estado, né? O problema aqui é a cola, eu cheguei a fazer um remendinho aqui. Mas a cola, ela apodreceu tudo aqui, ó. Correu todo o verniz e virou uma massa só isso aqui. Pelo menos foi a conclusão que cheguei na época, né? O que que eu fiz agora? Eu peguei uma defletora de 14, tá? Só pra gente testar aqui, de repente fazer uma adaptaçãozinha. E vamos ver como que tá a tela, tá? Eu vou ligar aqui a televisão. Ó. Tá ligada. Vamos ver se aparece o risco ou um ponto aqui no meio. Ela tem um sistema de mudo, né? Quando tá fora de sintonia e tal. Até vejam, ó. Alguns recursos. Aí não tá aparecendo nada, cara. Não tá aparecendo ponto, tá aparecendo linha, não tá aparecendo nada. Deixa eu desligar ela aqui. Deu pra ver fechando aqui? Acho que deu pra ver, né? Ela fechando, quer dizer, ela tá abrindo o quadro, né? Por isso que não tá aparecendo ponto nem a linha, porque ela tá abrindo. Mas ela tá escura. Eu vou aumentar o screen aqui, ó. Pus o screen no máximo, tá? A gente deveria ver esse tubo claro, pelo menos, tá? Mesmo que a gente não tivesse imagem, não tivesse nada, o tubo devia estar claro. Com uma claridade, talvez com linha. Se ela tiver aberta, né? Se tiver a trama aberta. Senão a gente devia estar vendo um ponto aqui. Se a defletora não fosse compatível, né? Ó lá, deu pra ver, né? Mesmo que o screen no máximo, tá? Tela escura, às vezes, também pode ser o problema aqui, ó. O pastorzinho de screen, tá? Mas eu vou fazer diferente aqui. Eu não vou trocar ele agora, não. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o screen pra não ficar no alto. Eu vou tirar aqui. Vamos fazer um teste. Esse aqui é um tubo IBRAP. De excelente qualidade. Mas se ele tiver gasto, nunca vi um tubo IBRAP tão gasto na minha vida. Que era a primeira vez. É até estranho, né? Porque como que a pessoa usou tanto assim o tubo, até não aparecer imagem nenhuma. Mas vamos lá. Eu vou ligar aqui. O nosso aparelho, tá? Eu tô fazendo isso aqui, gente. Aqui é na minha oficina antiga. Aqui é as bagunçaiadas. Eu quero só fazer um teste prévio. Eu nem tenho tempo agora de fazer muita coisa. Muita coisa aqui. Eu queria fazer só um teste, tá? Ó, já tá ligado. Vamos ver como é que tá a... A emissão desse tubo, tá? Não tá subindo nada, né? Será que ele tá com o... Será que tá certo o... O suquete aqui? Será que é outro soquete? Ah, não. Aqui já começou a subir alguma coisa, ó. Mas de fato isso é... Isso é um nada, né? Ó, ó o azul. De fato, esse tubo ele não tá tendo emissão nenhuma. Isso aqui é emissão... Isso aqui é nem nada, tá? Isso aqui é emissão nenhuma. Ele devia tá aqui, pelo menos aqui na área do verde. Ou levemente no... No... Pegando, começando a pegar aqui no amarelo, tá? Pra gente ter uma imagem satisfatória. Passou no verdinho aqui, ela fica legal. Entrou aqui no... No... Amarelo. Em alguns tubos a gente já começa a ver alguma deficiência na cor, tá? A imagem ela já não fica muito legal. E... Às vezes, quando ela entra aqui nessa parte fraca... Dificilmente uma regulagem, tá? Vai tá a jeito. É porque o tubo já tá ruim. Você pode tentar regular, mas a imagem sempre vai ficar meio estranhona. Ó, só pra gente ter uma ideia melhor... Eu vou subir o filamento aqui, a tensão do filamento. Ela vai esquentar mais o cátodo e o cátodo tende a emitir mais, tá? Vamos ver se isso se verifica. Ó, 8 volts, tá vendo? Ó, com 8 volts... A nossa emissão... Ela consegue até chegar... Consegue até emitir. Esse tubo aqui já foi... Foi embora. Tubinho do Ebrape. Nunca vi um tubo do Ebrape tão fraco. Ó, o verde então nem assim, cara. Impressionante. Eu... Pode ser que o tubo já tava ruim. Ele ficou guardado. E aí ele só foi piorando com o tempo, né? Ó, o azul. Esse aqui não tem... Não dá nem pra fazer aquele esquema de subir o filamento. E subir aqui o filamento, a tensão do filamento. A gente elimina o filamento alimentação normal de 6 volts, né? E faz uma... Enrola aqui no ferrite um fio e liga aqui no filamento. Então você vai induzir uma tensão maior do que a original, né? Pra continuar exibindo imagens, tá? É uma coisa que dá pra fazer. Você diminui bastante a vida útil. Porque o filamento, ele foi feito pra trabalhar 6 volts, né? E se você vai aumentando a tensão, diminui a vida útil. Mas aqui já não tem mais tubo, né? Então assim, tudo que você conseguir usar, em teoria... É... Pra se conseguir uma sobrevida, né? De repente juntar dinheiro pra uma próxima TV, né? Mas aqui, ó... O verde... O verde nem é assim, ó. Aqui a gente... Com certeza a gente já vai ver... Um verde bem fraco na imagem, tá? O azul ainda vai. Você pode ir aumentando e tal, né? Ó, 9 volts aqui, ó, de filamento. Filamento pode, inclusive, com essa operação, o filamento pode estourar, tá? Ele pode arrebentar. Ó, com 9 volts ele chega ali no limiar ali. A gente pode, de repente, até ter uma imagenzinha. Mas eu fiquei muito impressionado de ver um tubo em braço tão fraco, cara. A gente pode até, de repente, fazer um... Uma brincadeira com essa TV. De colocar... Um filamento aqui... Por fora, né? Não pela TV. A gente faz aquela espirinha ali. Só pra gente brincar um pouco, né? Eu vou fazer... Eu não vou fazer... Eu vou lançar esse vídeo primeiro. E... Porque agora, como eu falei, não tenho tempo. Mas eu queria mostrar isso aqui. Como a emissão tá ruim. Olha só, né? As vezes o tubo, ele fica meio que dormindo, tá? Quando o tubo já tá mais... Muito tempo parado. Ou ele já tá mais velho. Ele meio que fica dormindo. Então... Você deixa ele ligado aqui um pouquinho na tensão mais alta. E vê se ele consegue... Ele consegue... Voltar... A operar, né? Mas aqui ele já... Eu acredito que ele já devia tá operando legal, tá? Ó, o azul... Ele até conseguiu recuperar. Claro, ele tá quente, né? A gente teria que esperar esfriar. A ver se esse tubo aqui já era, tá? Eu não sei se eu tenho outro tubo... Desse tamanho. Eu tenho um tubo ali de... Acho que não sei se é de 20, cara. Ou de 26. Acho que é de 20. Ó, vamos fazer só um teste final nesse vídeo. Vamos colocar... A gente viu... A gente viu que reativamos um pouquinho. Não é uma reativação. Isso aqui não é reativação, né? Mas a gente viu que... Ele já melhorou um pouquinho. Vamos ver se o que acontece se a gente colocar aqui a TV. E ligar lá. Lá na frente. Ó, eu vou subir um pouquinho aqui. Eu baixei, né? Só pra gente fazer uma... Uma cadeirinha aqui, tá? Depois a gente pode... Aumentar esse filamento. Eu gostaria de fazer esse experimento. Aí, ó. Já apareceu... Já apareceu a imagem. Então, ainda tá um pouquinho curto. Provavelmente fonte, tá? Mas, ó. Já deu alguma imagem. Mas a imagem tá bem escura, tá? E não... E a escuridão da imagem não é capacitor e nem fonte. Porque a gente mediu, tá? A gente sabe que é o tubo mesmo. Era a defletora e o tubo, né? É interessante, né? O que vocês acharam aí desse... O foco dela, pelo menos, parece que tá bom. O que vocês acharam aí do... Desse experimento rápido, aí? Um videozinho rápido aí pra movimentar o canal. Eu achei interessante, tá? Depois eu vou fazer mais um experimento ali pra... Trocando o filamento ali. Aumentando a tensão do filamento. E vamos fazer algumas brincadeirinhas aí. Tá bom, turma? Valeu. Obrigado. E digam aí no comentário o que vocês acharam. E até mais, tá bom? Falou. E aí